Música Uhra! O segredo agora é outro aí galera, do canal Adriano Bolado, beleza? Pessoal, tô aqui hoje com o meu amigão Valdemar Deixa eu contar pra você o seguinte, como eu conheci o Valdemar Qual a sua idade, Valdemar? Sou 33, 25, 25, 26 Quantos anos? É, quase 83 já Olha, conheci o seu Valdemar, eu vim fazer escadaria aqui numa cidade chamada Ipujuca Pessoal, beleza? Conheci o seu Valdemar, virou meu amigão Sempre que eu chego aqui, o seu Valdemar, ó Pessoal, traz um abacate pra mim, né seu Valdemar? Traz fruta E sempre foi assim pessoal, foi um amigo Que eu conheci aqui na cidade de Ipujuca Então, uma pessoa simples, uma pessoa honesta pessoal Porque eu tô gravando esse vídeo pra vocês hoje de casa Seu Valdemar é uma pessoa que mora sozinho Pessoal, isso que os filhos hoje em dia faz com os pais Não pode ser feito não Seu Valdemar mora sozinho Tem quantos filhos, seu Valdemar? Cinco Cinco filhos, pessoal Nenhum filho vem visitar seu Valdemar aqui Seu Valdemar tem problema de saúde Eu sempre venho aqui, vejo ele Tá com o braço machucado, né seu Valdemar? Sim De vez em quando tem que ir no posto médico pessoal É aposentado, seu Valdemar? Sim O seu ganha quanto por mês? Um salário Um salário pessoal, de aposentadoria Você acha que um salário mínimo No país da gente hoje em dia dá pra fazer alguma coisa? Meu amigo, você que tem toda a saúde do mundo Um salário mínimo você não faz nada Imagina você com problema de saúde Morando sozinho Como o seu Valdemar aqui Que ia ter mais de 80 anos pessoal Isso é uma falta de vergonha O que os filhos estão fazendo com os pais, beleza? Eu particularmente hoje eu queria Meu sonho era ter um pai Não ter um pai, meu pai já faleceu Meu avô já faleceu Então sempre que eu venho aqui Que eu vejo o seu Valdemar Eu olho pra ele e vejo como se eu visse meu pai Tá entendendo? Meu avô Que hoje infelizmente Deus me colocou em um bom lugar Então pessoal Você que tá vendo esse vídeo aí Eu tô gravando esse vídeo aqui porque Tem um programa Luciano Huck Programa do Caldeirão do Huck aí Tem um programa da Eliana O programa do Ratinho O programa do Gugu Você que tá vendo esse vídeo Meu amigo, não me ajude não Eu tô gravando esse vídeo aqui Não é pra mim não É pro meu amigão Valdemar aqui, ó Um homem honesto Que merece ser ajudado, beleza? Um rapaz que sempre cheguei aqui Sempre trouxe fruta pra mim Sempre de nada e troca Sempre que eu saio da minha escadaria Sua vó demar me pergunta Meu filho, vem quando, né? Vem quando, vem amanhã Vem quando? Se preocupa, tá entendendo? Isso não tem dinheiro do mundo que pague, pessoal Completou ano agora Dia 5 de outubro Um filho dele não veio aqui Dar um feliz aniversário a ele Não veio dar nada, pessoal Você sabe o que é isso Você sabe qual é a angústia Que um pai sente muito Só sabe quem vebe, pessoal Tô aqui com o seu Valdemar Tá entendendo? Seu Valdemar tem Tem uns amigos aqui da comunidade Que eu sempre vejo aqui Falando com ele, né, seu Valdemar? Mas os filhos Não vêm visitar ele, pessoal Como é que pode Uma injustiça dessa Você que tem mãe Tem avós Tem pais mais velhos Você não pode abandonar seu pai, não Isso é uma falta de respeito Isso é uma falta de vergonha, pessoal Quando é vídeo de putaria Vídeo de sacanagem Vocês dão maior valor Quando a pessoa grava um vídeo Ajudando o próximo Vocês não estão nem aí Então Galera do Pânico na Banda Galera do programa do Ratinho Do programa do Gugu Programa da Eliana Programa do Silvio Santos Do Domingão do Faustão Vocês aí da TV Da mídia Por favor Se estiver vendo esse vídeo Eu peço de coração Não veja por mim, não Eu tenho certeza que você tem filho Você tem avó Ajude o seu Valdemar Aqui Vou estar mostrando pra você Aqui A situação da casa dele Eu nunca tenho entrado Na casa do seu Valdemar Cheguei aqui Água na casa Tá entendendo, pessoal? E se você também Não for da mídia Você quiser Entrar em contato comigo Pra estar ajudando O seu Valdemar Eu tenho certeza Que Deus Vai lhe abençoar muito Meu amigo Porque quem ajuda Deus ajuda também Né, seu Valdemar? Se você puder ajudar De alguma forma Ajude A gente dá com a mão A gente dá com as duas Né, isso? É Tenho certeza Eu digo porque O seu Valdemar Me dá Me dá uma bacana Aqui sempre que eu vou Aqui, tá entendendo? Isso pra mim Não entenderam que pague, não Então Que eu puder Ajudar Aqui, seu Valdemar Eu vou ajudar também, pessoal Tô vendo aqui As condições dele E eu tenho certeza Eu tenho certeza aí Me desculpe aí Eu sei que esse vídeo É emocionando um pouco Porque eu sei Que o seu Valdemar É um homem de coração Muito bom Tá entendendo? Um homem que merece É ajudado aqui Então Eu tô fazendo esse vídeo Pra mídia Pra mim não Pra mim promover não Tô mostrando esse vídeo Que você que estiver vendo Esse vídeo Compartilhe Tá entendendo? Pra algum programa de TV ver Eu não quero escrever carta não Tô mostrando A história do seu Valdemar Em forma de vídeo aqui, pessoal Pra eu mostrar pra vocês aí A casa do seu Valdemar Onde ele mora sozinho, pessoal Sem recurso nenhum Então Pelo amor de Deus Se você tiver condições De alguma forma De ajudar esse senhor Entre em contato comigo Tá joia? Se quiser Eu trago você aqui Na casa do seu Valdemar Pra você ver Seu Valdemar Posso mostrar a sua casa? Posso sim, né? Aqui, ó Ó, pessoal Pra você ver A casa do seu Valdemar Ó Ó Olha, pessoal Banheiro Ó Ó Ó o tamanho do quarto Ó Ó, pessoal Um ventilador Um ventilador aqui Um fogão Duas bocas Tá entendendo? Ó Uma TV Essa TV Pega essa Valdemar Pega essa TV Tá pegando E o ventilador também Aí, ó Pessoal Tem a cama aqui, ó Uma cama aqui Tá entendendo? Mas, ó Banheiro Tudo muito simples Pessoal, ó Chuveiro, ó Tá entendendo? Então, eu peço a vocês aí De coração Que estiverem vendo esse vídeo Pra você entrar em contato comigo Pra ajudar o senhor Valdemar aqui Tá entendendo? Um senhor de mais de 80 anos Que mora só Esquecido pela família, pessoal Eu digo porque O pouco tempo que eu estive aqui Fazendo minha escadaria Eu vejo, tá entendendo? As únicas pessoas que chegam perto dele São os amigos vizinhos Somente Tá jóia? Então, se você puder De alguma forma aí Você da mídia Marca aí o hashtag aí Compartilha Marca algum programa de TV Pra galera ver esse vídeo aí Pra onde tá ajudando o senhor Valdemar Não é me ajudando não Quero que ajude o senhor Valdemar, pessoal Beleza? Tamo junto aí E eu acho que Quem planta o bem Cole o bem Quem ajuda Deus ajuda também Ainda é, senhor Valdemar? É Tá aqui, ó Senhor Valdemar mora aqui Há quanto tempo? Oito anos Oito anos, né? Seu filho já vieram aqui Quantas vezes? Nenhuma Nenhuma, pessoal Nenhuma Então isso é uma vergonha Uma casa de senhor Valdemar Que eu acho que deve ter Três metros Por dois metros, pessoal Pequeno Água no chão Tá entendendo? Uma coisa Eu vou dizer pro senhor Seu Valdemar De coração Se Nenhum programa de TV Entrar em contato comigo Alguém aí Entrar em contato com Pra lhe ajudar A partir de hoje Que eu puder lhe ajudar Eu vou lhe ajudar De coração Tá entendendo? Porque eu sei que você é um homem bom Você é um homem honesto E Merece ser ajudado Tá joia? Eu agradeço muito O pouco que eu puder lhe ajudar Eu vou lhe ajudar, pessoal Vou Seu Valdemar se emocionou aqui Tá chorando também Então É muito triste Isso que eu tô vendo aqui É muito triste Porque A pessoa criar cinco filhos Como o senhor Valdemar fez Tá entendendo? E oito anos Os filhos não vêm ver Seu Valdemar Nunca vieram Nunca vieram, pessoal Você que é pai Você que é mãe Você deve estar sabendo O que eu tô falando Tá entendendo? Então Eu só peço a vocês Que entrem em contato comigo aí Pra poder ajudar Seu Valdemar De alguma forma, pessoal Vá por mim Então Seu Valdemar Vai dar tudo certo Tá entendendo? A partir de hoje Eu tô com o senhor aqui Sou seu amigão Sempre vou vir aqui Me visitar Nunca tenho entrado Na sua casa Por isso Resolvi fazer Essa filmagem Pra mostrar Pros pessoal de casa Tá entendendo? E com fé em Deus Eu tenho certeza Que vai dar tudo certo E o que eu puder fazer Pra lhe ajudar A partir de hoje Eu vou estar lhe ajudando Porque eu sei Que o senhor merece Tá entendendo? Tá joia? Tamo junto Perto de mão aqui É isso aí pessoal É isso aí pessoal Eu agradeço muito A todos Tamo junto Seu Valdemar É A partir de hoje Você ganhou um filho Tá entendendo? Gosto de Desde a primeira vez Que eu venho aqui Sempre o seu amig Tratou bem Então você hoje Ganhou o filho Ganhou o neto E ganhou mais um amigo Pra essa vida Tá joia? Tamo junto aqui E que eu puder lhe ajudar E eu tenho certeza Que alguém Tá vendo esse vídeo aqui Vai entrar em contato comigo Pra lhe ajudar também Então pessoal Hashtag Vamos ajudar Valeu